Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Por mais que eu queira que o nosso filho cresça dentro de uma família, se eu não for feliz, isso não tem sentido. Fernando decide desabafar. Vai acabar sendo muito pior pro nosso bebê. Papai, eu não consigo dormir. Vai pro seu quarto, menina. Você não vê que seu pai e eu estamos conversando? Isabela! E Isabela passa dos limites. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Eu acho melhor nós nos divorciarmos. Meu coração é teu!